TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite a todos, estamos em mais um programa do Janela do Céu aqui com você na TV Menorá onde nós estamos sempre cheios da palavra do Senhor cheios da presença de Deus que transforma as nossas vidas que muda a nossa sorte e hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Murilo Souza da cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul que vai compartilhar conosco a sua história de vida às vezes nós pensamos que o Senhor não está olhando para nós que Deus não existe ou talvez que o Senhor não está muito preocupado com as nossas vidas mas na verdade tudo isso são enganos no nosso coração porque Deus olha para cada um de nós e no momento certo Deus nos oportuniza e está junto dEle então nós precisamos confiar e clamar a Deus porque Ele vem nos socorrer nos momentos que nós mais precisamos e Ele sabe o momento certo de tocar no nosso coração então acredite, busque o Senhor porque com certeza Ele vai mudar as nossas vidas assim como mudou a minha vida Deus, Jesus é a solução então nós estamos aqui com o nosso irmão Murilo tudo bem Murilo? tudo bom, tudo bem, graças a Deus Murilo, conta para nós como que foi a tua vida antes de Cristo a gente sempre tem um marco na nossa vida porque quando Jesus entra Ele faz tudo se transformar e como era a tua vida antes de receber o Senhor? sim olha, é assim eu vejo que o Senhor eu tinha bastante o ego de mim era muito grande pelo fato de ser aquele filho desejado aquele filho amado pelos pais e de todos os meus familiares eu fui bastante acolhido mas aquilo dali na minha infância tanto na minha adolescência também alimentou muito o meu ego questão de ser muito desejado muito querido pelos outros pelos meus familiares e ali no tempo de colégio também questão de eu precisava fazer algo para os meus colegas rirem aquilo dali me satisfazia então aquilo dali eu estava alimentando o ego dentro de mim pelo fato de hoje eu tenho que fazer alguma coisa então a cada dia que passava na escola eu tinha que me superar para fazer alguma coisa então entre aspas uma arte eu me sentia o cara na escola ia para a direção fazia situações assim que geravam alegria para os outros então aquilo dali tudo foi crescendo e alimentando muito o meu ego antes de chegar na vida da igreja e antes eu também tinha um desejo assim dentro do meu coração assim de buscar né de conhecer mais do Senhor né mas eu vi assim que eu ia em outras denominações que a minha mãe que a gente ia e eu sentia aquilo dali que era uma coisa muito estranha assim né eu sentia assim uma coisa que é agora né eu tenho a revelação que era uma religiosidade né em outras denominações né que aquilo dali eles não querendo criticar nem julgar né as outras denominações mas eles tinham assim um conceito assim de só ir nos cultos né não tinha aquela vivência que o Senhor quer aquela comunhão né com o Senhor e eu sentia aquilo dali meio estranho né que eu pensava assim né em questão também de dízimo de oferta né que aquelas pessoas vinham né com um saco assim né passando assim no corredor né então tipo daquilo dali eu já interpretei de uma forma tipo de estar impressionando de pressionar a pessoa né de impor né a pessoa que não tem dinheiro ali né ela não tá ali pelo fato de dar o dinheiro ela tá ali pelo fato de buscar né o dinheiro é tudo uma consequência o dízimo de oferta né através da tua comunhão da busca do Senhor e aquilo dali tudo eu mas eu sempre sentia um desejo de buscar o Senhor de conhecer mesmo da palavra do Senhor né e mais assim assim retratando assim da minha vida antes do Senhor eu vi que o meu ego era muito grande assim né pelo fato né eu ter essas experiências assim né tipo na minha família ser muito querido né e muito amado pelos meus pais meus familiares e na vida do colégio eu agitar assim né aquele sempre a gente tem um colega né que agita né que sempre faz as coisas pros outros rirem né e eu me sentia essa pessoa né e quando foi que Jesus entrou na tua vida? assim né foi por meio da Genie que eu conhecia assim né a igreja né do Senhor Jesus Cristo mas né irmã eu sempre a gente eu assim né principalmente né infelizmente eu não tive né um apacentamento né de um assim de um irmão né um apacentamento de um pastoreamento né como a gente viu agora né no seminário né da Reganda Semente que a gente a gente precisa né pastorear né exatamente né ter um acompanhamento né com uma ovelha né com um cordeiro né então isso que e isso eu me senti eu senti muita falta né pelo fato quando a gente entra na vida da igreja a gente não tem a realidade ainda né a gente entra muito assim o velho homem muito predominante ainda na nossa alma né e eu não conseguia então tipo o meu velho homem tava muito forte né então meu velho homem era o que? era agitar na escola né era agitar fazer as coisas que outros irem né mas o meu novo homem ainda tava ali dentro de mim né porque eu já tinha me batizado né então meu novo homem tava ali dentro de mim mas só que meu velho homem tava muito forte né e eu não sabia né por quê? porque eu não sabia porque eu tinha um pensamento que era que nem as outras igrejas né que eu tinha que ir só nos cultos e deu né mas não eu não sabia que o senhor tinha todo esse manancial que tem ainda né essa mesa do senhor né pra gente desfrutar né pra gente fazer toda essa transformação do velho homem pro novo homem né e então eu não tinha essa realidade porque eu não tinha esse acompanhamento né de algum irmão assim né um pastoreamento e o meu velho homem tava muito forte dentro de mim então eu eu fui na igreja mas né e fazia as coisas do mundo né porque ainda não tinha fui na igreja e já cumpri minha obrigação e agora Deus vai me abençoar exatamente exatamente isso o pensamento errôneo que a gente tem em questão disso né eu eu ia na igreja mas tipo tá passou o culto ali tranquilo é bem assim quando a gente vê que a gente tá na religião é bem assim que a gente sente né a gente vai na igreja e tá bem mas no outro dia levantou uma circunstância uma diversidade eu não agi segundo o senhor né então automaticamente eu posso perceber que eu não tô né conforme o senhor quer então tô numa religião né então eu e eu fazia esse tipo de procedimento né eu ia na igreja né tá ali acabou o culto umas horas depois eu tava tranquilo mas depois chegou outro dia né eu já fazia as mesmas coisas que eu fazia antigamente né irmão e quando foi que Deus te despertou que você se sentiu assim não mas peraí tem alguma coisa diferente Deus não é só isso Deus não é só eu só ir na igreja quando foi que você se sentiu assim despertado pra Deus assim né irmão eu vejo assim que glória a Deus né pelo senhor né e tem aquele louvor né grato serei né senhor por não me deixar ver quem eu sou antes da hora né e é verdade né irmão o que acontece eu tava no colégio né tava no colégio mas já tava terminando ali né o ensino fundamental o ensino médio mas já tava pensando já né aquele como a gente tem um pensamento assim né do sistema do mundo já seguir né em questão de faculdade né e eu já tava pensando em questão da faculdade já né já tinha em mente né e até entrei na faculdade né eu entrei na faculdade mas assim né e depois eu acabei saindo né da faculdade então quando eu acabei eu decidi assim que eu não queria mais aquilo dali pra minha vida né então aquele foi um processo do deserto né que o senhor me levou pro deserto né então pra trabalhar né em mim né e pra fazer essa transformação né da minha alma né do velho homem pro novo homem porque ali sim eu comecei a ver né todas as revelações do senhor né comecei a buscar até contato com a palavra de estar acessando buscando a mesa do senhor né então foi através disso então e pelo fato né se eu estivesse lá na faculdade né eu não o senhor ia falar comigo eu não ia entender porque o meu velho homem ainda estaria muito forte dentro de mim né então o senhor precisa né e isso ele faz até hoje né na minha vida né ele às vezes eu tô no deserto mas às vezes ele me dá um pouco ali de canaã né que eu possa desfrutar um pouco né das bênçãos do senhor mas depois ele me traz pro deserto já pra trabalhar em cima de mim né então a questão assim eu não tava se eu estivesse né na faculdade eu não ia conseguir ouvir o senhor né então o senhor precisa trazer né fazer todo esse processo nos levar né pro deserto pra ele consiga falar no nosso coração né sentiu que Deus deixou você um período pra você buscar mais ele que talvez se você estivesse na faculdade não ia conseguir se envolver com outras coisas com certeza é verdade né e isso o senhor faz isso né hoje né a gente tem um desejo o senhor ele vai ele com certeza ele vai conceder aquele desejo que a gente tem né mas através da nossa nossa obediência né isso testifica com Mateus 6.33 né o senhor diz né então primeiro a gente tem que buscar o senhor né depois o senhor vai nos nos acrescentar as coisas né e isso o senhor faz e fez isso comigo então ele nos proporcionou muitas coisas mas depois ele me trouxe né pra essa realidade né que eu tinha que estar buscando o senhor que é a igreja do senhor né não é uma como eu antes eu ia né quando eu frequentava e congregava a igreja do senhor claro que tem os cultos né mas o culto é tudo uma consequência né do nosso nossa comunhão nosso congregar com nossos irmãos né e mais antes depois né depois tem um depois também né que a gente tem que estar sempre vigiando muitas vezes eu também tinha o pensamento pô eu vou no culto mas depois eu tô brigando né eu recebi uma benção do senhor eu tenho que estar vigiando né pra mim tá ruminando em cima daquilo dali que eu recebi no culto né e quando foi o momento assim que você sentiu vontade de ir além do culto né porque antes você só frequentava o culto mas você sentiu vontade de dizer ah eu vou escutar a escola do reino ou eu vou pegar um livro pra mim ler vou me alimentar um pouquinho mais não vou só só frequentar quando foi que você sentiu assim foi aos poucos foi alguém que te falou como que foi não né foi aos poucos mesmo né que o senhor diz ainda né até assistir uma vez uma ministração que a gente tem uma a parte assim do espírito né que é dividido né entre as partes a fase do espírito intuição consciência e comunhão se não me engano né então tudo né a comunhão vai depois brotando né porque o espírito do senhor tá dentro de ti né né então depois eu fui acessando né depois eu fui descobrindo né que essa mesa assim é muito farta né e tinha um manancial assim de vida né e antes eu não sabia né e assim eu comecei a desfrutar da escola do reino dos materiais né do ponto de Judá né então tudo foi tudo uma consequência né tudo aos poucos né mas ele precisou né o senhor precisou fazer esse processo né me levar pro deserto né pra falar né no meu coração né Deus e Deus faz isso conosco mesmo porque sabe que a nossa atenção vai estar muito dividida vai ter muita atividade vai ter muita confusão então Deus vou te separar um pouquinho né te deixar longe do movimento pra que você possa buscar o senhor e às vezes Deus faz a gente até não entende se revolta porque que Deus fecha coisas pra nós abre outras coisas e a gente não entende mas Deus com certeza tá falando conosco né assim como Deus preparou Davi por exemplo deixou ele longe da família longe das atividades e deixou ele lá cuidando das ovelhas né o momento que Deus deixou José também separado pra treinar ele pra que ele pudesse servi-lo depois então tem um momento né que parece que Deus não agora tem que buscar bastante né e Deus está no controle de tudo mas nós vamos fazer breve intervalo e nós já voltamos janela do céu e nós vamos fazer e nós vamos fazer